Senhor presidente, deputado Sérgio Zweiter, caros deputados, queridas deputadas, eu lamentavelmente eu quero expressar nesse dia minha profunda tristeza por ver o solo do meu país pisado por alguém que deveria estar bem hoje. Está visitando o país, o vice-presidente Mike Pence, de um presidente que hoje assusta o mundo, que é o Donald Trump. E este vice-presidente visita o meu país com uma agenda que também deve nos envergonhar a todos, com a agenda em que o Temer ilegítimo expressa sua submissão. O vice-presidente Mike Pence quer visitar um abrigo de venezuelanos. O que o senhor Mike Pence e o senhor Trump tem a ver com as nossas relações com os irmãos parceiros de fronteira e que devem ser ajudados em suas crises de humanidade? O que é que o senhor Mike Pence vem visitar aqui e debater o acordo de salvaguarda da base de Alcântara? Quero dizer aos senhores e às senhoras que é fundamental que o povo brasileiro faça uso comercial da base de Alcântara, mas um processo definido por nós e não esta vergonhosa submissão que ontem lembramos a figura inédita e magistral do Valder Pires, que em 2002 barrou o fama ingerada acordo de salvaguardas que os Estados Unidos queriam nos impor. Um acordo que impedia a circulação de brasileiros em territórios que teriam que ser restritos, que impediam a fiscalização de contêineres que chegasse a nós. E é este país que quer nos impor o uso comercial só porque eles são responsáveis por 80% do comércio espacial no mundo. Por isso eu queria, senhor presidente, registrar aqui a minha indignação e declarar não recebido, não acolhido o vice-presidente de um país que quer destruir a paz no mundo. Senhor Mike Pence, volte para o seu país, vá libertar as crianças brasileiras que o senhor está enjaulando por ordem do seu presidente e deixe que o nosso país tome conta de nós mesmos. Peço que se registre na ordem da voz do Brasil.